Aonde você compra o seu carro novo e começa a pagar só depois do primeiro jogo da nossa seleção brasileira na Copa do Mundo? É aqui, é na AutoCet Class. Então vamos lá, telefone da AutoCet Class é o 1534122222, atendimento imediato. Você ligou e é atendido na hora e esclarece para você a campanha AutoCet Class. E apenas R$ 2.000 de entrada, essa entrada você pode parcelar no cartão de crédito em 4 ou 5 vezes. É muito fácil, não precisa comprovar renda, isso mesmo, é só informar a renda e apresentar seus documentos pessoais. CPF, RG, comprovante de endereço, mais nada, mais nada. Aqui na AutoCet Class é muito fácil você comprar o seu carro novo e assistindo, assistiu o primeiro jogo da seleção brasileira, Viu a seleção ganhar, é isso aí, aí você vai começar a pagar o seu carro. Muito legal, muito legal a campanha AutoCet Class. Então ligue agora, 153412222222. Vamos lá, tem mais carro, vamos lá, Reinaldo, vamos lá, vamos para os carros. Primeiro carro para você, olha só, Fiat Palio Economy Flex 2012. Olha que carro bonito. Você que pretende comprar um carro 100% financiado, é esse carro aí, é esse carro, né Reinaldo? 100% financiado, você compra o Palio Economy Flex 2012. Olha só, olha só, vem para cá, olha só que carro bonito. Doblou, Adventure Locker, Bancos de Couro, 6 lugares, completíssimo, completíssimo esse carro. O melhor preço é aqui na AutoCet Class, confira bem, olha só que bonito, olha o Reinaldo, hein? Mostrando o carro inteiro para você, confira bem esse carro. O melhor preço é na AutoCet Class, aqui você tem a melhor avaliação do seu carro na troca. Então aproveite, dobrou o Adventure Locker 2013. Este carro você vai comprar agora, Honda Fit, câmbio manual, flex, completíssimo, completíssimo, carro novíssimo. A entrada é de R$ 2.000,00, que nem a gente falei, está na campanha da AutoCet Class. R$ 2.000,00 de entrada e a primeira parcela só depois do primeiro jogo da seleção brasileira. Gol geração 5, 2011. Esse carro tem direção hidráulica, conjunto elétrico, olha que carro bonito, hein? Baixa quilometragem, único dono, é na AutoCet Class que você consegue comprar esse carro. Então vamos lá, ligue agora 153412222, monte a sua proposta, R$ 2.000,00 de entrada. E a primeira parcela só depois do primeiro jogo da seleção brasileira, R$ 599,00. Reinaldo, vem pra cá, vem pra cá. E o Reinaldo já está no carro, CrossFox 2010 1.6, completíssimo, completíssimo esse carro. Então vamos aproveitar, apenas R$ 2.000,00 de entrada e a primeira parcela R$ 599,00. Depois do primeiro jogo da seleção brasileira, Fiesta Hatch 2013, completo. O ar-condicionado, direção hidráulica, conjunto elétrico. Lindo carro, baixa quilometragem, aproveite, aproveite completíssimo esse carro. Apenas R$ 2.000,00 de entrada, isso mesmo, é muito fácil aqui na AutoCet Class. R$ 2.000,00 de entrada e a primeira parcela só depois do primeiro jogo da seleção brasileira. E olha que carro, não Reinaldo? É o Corolla XEI 2013, bancos de couro, rodas de liga leve, câmbio automático, completíssimo, completíssimo. O melhor preço está aqui na AutoCet Class. Aqui você encontra o maior estoque de seminovos de todo o interior paulista. Então aproveite. Vamos lá, Reinaldo. Mais carro, mais carro. Olha só esse carro agora, hein? Olha só. É o Peugeot 207 2013, motor 1.4. Que facilidade para você. A entrada, R$ 2.000,00 de entrada. A primeira parcela só depois do primeiro jogo da seleção brasileira. E apenas R$ 599,00. É muito fácil. É só aqui na AutoCet Class. Atendimento imediato. Então ligue agora a 153412-2222. Ou melhor, venha conhecer a AutoCet Class. Estacionamento próprio para você. Fica aqui no centro de Sorocaba. Rua 7 de setembro, número 328. AutoCet Class. A sua garantia de um bom negócio. nữa, dos bonitons. Tchau. Tchau.